O estado do Amapá, localizado na região norte do Brasil, do Oiapoque ao Jari, conta com 16 municípios. Tem população estimada em 877 mil habitantes, a segunda menor entre os estados brasileiros, e é uma das unidades federativas caçulas do Brasil, criado em 1988. O Amapá limita-se com o estado do Pará e com dois países, Guiana Francesa e Suriname. Também é banhado pelo Oceano Atlântico em uma região repleta de belezas naturais. A palavra Amapá é de origem indígena e vem da nação Nuaruaki, que habitava a região norte do Brasil na época do descobrimento. O Amapá significa ama, chuva, mais pá ou pabá, lugar, instância, morada. Juntando fica lugar da chuva. O Amapazeiro, uma árvore imponente, natural da selva amazônica, deu origem ao nome do estado. Seu tronco chega a ter 35 metros de altura e dele saiu leite do Amapá, tradicionalmente usado na região como remédio para várias doenças. A linha do Equador corta o estado do Amapá ao sul, passando pela sua capital, Macapá. O marco zero do Equador é o ponto turístico mais famoso de Macapá, contando com um obelisco de 30 metros de altura. Em março e setembro, durante o equinócio, o sol preenche a abertura circular no topo do obelisco, cuja sombra é projetada no chão. A Fortaleza São José de Macapá é uma das maiores fortificações construídas pelos portugueses na América Latina. O clima amapaense é o equatorial úmido. As temperaturas são elevadas durante todo o ano, girando em torno de 20 a 36 graus. Por conta da distribuição das chuvas e da amplitude térmica, pode-se dizer que o clima no Amapá possui duas estações bem definidas, inverno e verão. O Amapá está inserido no bioma Amazônia e é um dos nove estados brasileiros que compõem a Amazônia Legal, pertencentes à Bacia Amazônica, que consiste numa área de 5.217.423 quilômetros quadrados, ocupando 61% do território brasileiro. A Amazônia é fantástica, um vasto mundo verde de florestas e um enorme manancial de águas que abrigam mais de um terço das espécies que vivem sobre a Terra. A Bacia Amazônica, a maior do mundo, detém uma das maiores quantidades de água doce do planeta. Uma boa parte dessa água está no rio Amazonas, o maior do planeta em volume de água. A foz do rio Amazonas, no estado do Amapá, é a porta de entrada da Amazônia. Por isso, o Amapá tem uma localização privilegiada em relação aos grandes mercados consumidores como América do Norte, Europa e China. O Amazonas recebe água do rio Araguari, que recebe água do rio Amapari. O estado do Amapá destaca-se pela grande presença de áreas de proteção ambiental, reservas e estações ecológicas voltadas à preservação da biodiversidade local, tendo 72% do seu território sob esses domínios. Algumas das principais são as Florestas Estadual e Nacional do Amapá e o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque. Ao todo, possui 19 unidades de conservação. Sua vasta rede fluvial proporciona a utilização dos rios como vias de transporte. O Amapá tornou-se oficialmente um estado no ano de 1988, a partir das disposições estabelecidas pela nova Constituição Federal, promulgada naquele mesmo ano. Seu primeiro governador tomou posse em 1990. A área onde se situa o Amapá, no entanto, teve sua primeira ocupação por parte dos colonizadores portugueses ainda no século XVII. Em 1637, sob o nome de Capitania da Costa do Cabo Norte, o território foi cedido ao bispo português Bento Manuel Parente. Entre o final do século XVII e o século seguinte, a Capitania foi alvo de disputas entre ingleses, holandeses e franceses pela posse do território, que não saiu dos domínios portugueses. Entre 1900 e 1943, o Amapá encontrava-se anexado ao Pará, passando depois para o domínio federal, mas sem dispor ainda de autonomia política. Somente quatro décadas depois, o Amapá tornou-se a unidade de federação como hoje conhecemos. A cultura do Amapá tem suas origens na junção de manifestações culturais das populações indígena, africana e também dos colonizadores portugueses, cujos traços se apresentam fortemente nas danças, na gastronomia e nas festas típicas do Estado. O Mar Abaixo é uma das principais manifestações de cunho religioso do Amapá, originando-se a partir dos costumes africanos e europeus. Em Mazagão, acontece a festa que celebra a cultura e a tradição amapaense, a Festa de São Tiago, maior manifestação cultural do Estado. A tradição religiosa do Amapá tem fortes raízes no Pará, como é o caso da celebração do Sírio de Nazaré. Na casa da Berlinda, junto à Catedral São José de Macapá, fica a imagem de Nossa Senhora do Nazaré, que todos os anos é levada pelas ruas de Macapá, no tradicional Sírio de Nazaré, que acontece há mais de 80 anos, antes mesmo do Amapá virar território federal. Na culinária, o Amapá destaca-se com os pratos à base de peixes e frutos do mar, como o tacacá, a maniçoba e o famoso camarão no bafo. Dizem que ele se popularizou na praia da Fazendinha, pela maneira como ele é servido, com a farofa e a pimenta. Essa mistura fez tanto sucesso que ganhou um festival só para ele. Hoje, o camarão no bafo pode ser encontrado em quase todos os restaurantes da região. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Mas antes, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Você está assistindo o canal Coisas do Mundo. Seja bem-vindo! Conheça agora a nossa lista com as 5 melhores cidades para morar no estado do Amapá. Na 5ª posição, Ferreira Gomes. Pequena, mas muito linda e aconchegante, a cidade de Ferreira Gomes foi inicialmente morada de cabanos. Seu nome é uma homenagem ao Major João Ferreira Gomes, que implantou na região a Colônia Militar Pedro II em 1840, da qual o município foi sede. Com população de 8 mil habitantes e localizado a 137 quilômetros da capital, às margens do majestoso rio Araguari, Ferreira Gomes é o município mais turístico do estado do Amapá. Tem como maior atrativa a natureza exuberante, a pesca esportiva e, claro, toda a hospitalidade do povo ferreirense. Vale ressaltar que o município de Ferreira Gomes é o maior gerador de energia elétrica do estado, pois está cercado por três usinas hidrelétricas no Rio Araguari, que impulsionam a localidade para o desenvolvimento socioeconômico e sociocultural. A atuação de hidrelétricas alterou o perfil econômico da cidade nos últimos anos, elevando consideravelmente o PIB e a renda per capita do município. Sua economia está baseada no desenvolvimento de atividades agropecuárias tradicionais e, mais recentemente, no investimento ao turismo, para o qual vem colocando em prática a realização de eventos e a instalação de infraestrutura destinada ao aproveitamento das ambientações paisagística e de lazer do município. Entre as principais atrações turísticas, podemos destacar o Portal das Palmeiras, a Cachoeira do Pinhum, a Floresta Nacional do Amapá, a Orla da Cidade e a Cachoeira do Traíra. Apesar de ser uma cidade tranquila e pequena, acontece por lá um grande evento cultural, o Carnaguari. Basicamente, é um carnaval que acontece na Orla no mês de agosto ou setembro e exalta toda a cultura da região. E também o Forrozão, maior festa de forró do Amapá. Essas são algumas características de Ferreira Gomes, uma das melhores cidades do estado do Amapá para se viver. Na quarta posição, Pedra Branca do Amapari. Localizada a 180 quilômetros da capital, Pedra Branca, que é banhada pelo rio Amapari, é um verdadeiro paraíso de belezas naturais. Com muitas áreas de rios e florestas, essa é a cidade ideal para quem busca um contato maior com a natureza, aliado à proximidade dos grandes centros. O município, com população estimada em 17 mil habitantes, foi criado em 1992 e faz limite com os municípios de Oiapoque, Serra do Navio, Porto Grande, Mazagão e Laranjal do Jari. Em nível econômico, o município se motorizou pelo recebimento de impostos provenientes da exploração mineral na região, especialmente ouro e ferro. Hoje, esse setor, que já fez Pedra Branca ser chamada de Eldorado do Amapá, decresceu e já não faz mais a cidade viver o vai e vem frenético de outras décadas. Na sede do município, comércio e serviços e o funcionalismo público movimentam a economia. Pedra Branca tem um enorme potencial turístico, pois conta com balneários que atraem grande número de visitantes durante o período de estiagem no Amapá. Também se destacam as grandes áreas de florestas, propícias ao turismo de aventura, além de Cachoeiras e da Serra do Tumucumaki, um dos pontos mais altos do estado, além de concentrar diversas comunidades indígenas. Pedra Branca do Amapari, um pedacinho de encantos da Amazônia, é a terra do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaki, um dos maiores patrimônios ecológicos totalmente preservados. É a terra dos Cuiampi, que nos últimos 250 anos, vem migrando do rio Xingu no Pará para o município. Pedra Branca é o recanto de exuberantes cachoeiras como a do Balneário de Água Fria e rios como Amapari, Cachaço e Cachorrinho, que fazem de Pedra Branca um destino ideal e o sonho de praticantes de esportes radicais e de quem aprecia ecoturismo e a pesca esportiva. As cachoeiras e corredeiras possibilitam as práticas de esportes como raft, boia-cross, caiaque. Exatamente por isso, o município focaliza a indústria do turismo como uma nova fonte de desenvolvimento. Esses são alguns dos motivos que fazem de Pedra Branca do Amapari uma das melhores cidades para se viver em terras amapaenses. Na terceira posição, Porto Grande. Localizado na região centro-oeste do estado do Amapá, o município de Porto Grande possui grande proximidade com os outros municípios como Pedra Branca, Ferreira Gomes, Mazagão, Santana e está a apenas 100 quilômetros da capital Macapá. Sua população é estimada em 23 mil habitantes. Porto Grande é riquíssimo em recursos naturais. Possui movimentados festivais que atraem visitantes de todos os lugares e que enchem de paixão e orgulho a população porto-grandense. A cidade é cercada pelo rio Araguari e tem nele um dos principais atrativos para turistas. Com praias de areia e enormes pedras, a orla é o ponto perfeito para aquele banho com a família e amigos todos os dias. A cidade oferece muitas opções de lazer para quem curte a natureza, além de opções de passeios no centro, em bares, restaurantes e estabelecimentos comerciais variados. Economicamente, Porto Grande se destaca como produtor de frutas como abacaxi e laranja, além de milho. O funcionalismo público também movimenta a economia da região. No setor primário, são prósperas criações de bovinos, bubalinos e suínos. Destaca-se também o setor extrativista vegetal. No setor secundário, há a extração do dendê, além de exploração mineral. O município é o principal produtor de areia e seixo do estado. Conhecida também como a terra do abacaxi, em Porto Grande é realizado todos os anos um dos maiores festivais do estado, reunindo no balneário da cidade uma multidão que se diverte durante três dias com atrações artísticas nacionais, regionais e locais. Esse evento é totalmente voltado ao comércio de produtos derivados do abacaxi e outros frutos produzidos pelos agricultores locais. Banhado pelo rio Araguari, em Porto Grande, visitantes e moradores podem desfrutar das belezas naturais e se deleitar nos diversos balneários existentes na região. O turismo de eventos é outro ponto forte do município. O Carnaval do Povo, o Porto Fest, o Forrozão do Povo, Porto Verão, Festival do Abacaxi e Réveillon do Povo fazem parte do calendário de eventos e atraem visitantes de todas as partes do Brasil. Essas são algumas características de Porto Grande, uma das melhores cidades para morar no estado do Amapá. Na segunda posição, Santana. Santana, a pérola do Amapá, é a segunda cidade mais populosa do estado, com população estimada em 124 mil habitantes. Santana tem uma conurbação com o município de Macapá, formando a região metropolitana de Macapá. A distância para a capital é de apenas 20 quilômetros. A cidade tem como seu grande marco o Porto, o principal da região, que recebe diariamente embarcações de capitais do norte, como Manaus, além de embarcações de outras regiões. As belezas naturais de Santana são encantadoras, a cultura é rica e o povo é muito acolhedor. Santana é um dos municípios do estado com melhor infraestrutura e oportunidades profissionais. Sua proximidade com a capital e outros municípios importantes da região proporciona a quem mora em Santana desfrutar de toda a estrutura do maior centro comercial, educacional e de saúde do estado. A cidade é conhecida como Porta de Entrada Fluvial do Amapá. Em Santana, chegam e partem navios e barcos que fazem linha para Belém e outras cidades do Pará e da região norte. Também possui um porto específico para receber navios cargueiros de grande porte de bandeira internacional. No setor primário, também abriga em pequenas proporções criação de gado bovino, bubalino, além de suíno. A atividade pesqueira e a extração de madeira, além da venda de produtos como madeira e açaí, também contribuem para o desenvolvimento econômico da cidade. Santana mantém sob seu domínio o Distrito Industrial do Amapá, cujo parque sofre constante ampliação. Lá funcionam diversas empresas e indústrias. O porto de embarque e desembarque de produtos para exportação, como cavacos de pinho e minérios, também impulsionam a economia. Como atração turística, a Ilha de Santana se notabiliza, servindo, inclusive, de cenário para filmes. Na região, também há vários balneários que atraem grande número de visitantes nos fins de semana. No Igarapé da Fortaleza, se concentram restaurantes com cardápio variado. As manifestações religiosas ficam por conta de comunidades como Igarapé do Lago, onde a população celebra a fé e as tradições, na festividade de Nossa Senhora da Piedade. Na cidade, que tem um sol para cada pessoa, os balneários são uma ótima opção de lazer. Em destaque, o Recanto da Aldeia, praia banhada pelo rio Amazonas, que é ponto turístico e está localizada na Ilha de Santana. Para chegar até lá, é necessário percorrer uma trilha ecológica toda estruturada, que rende acesso a belezas naturais exuberantes. Um ponto turístico com um potencial gigantesco. A Praia do Vermelho tem atrações variadas e belezas naturais encantadoras, que proporcionam momentos de lazer e diversão para visitantes e moradores. Esses são alguns dos motivos que fazem com que Santana, a Pérola do Amapá, esteja em nossa lista como uma das melhores cidades para morar no estado do Amapá. Na primeira posição, Macapá. Localizada à margem do rio Amazonas, Macapá, a capital do Amapá, concentra a maior parte da população do estado, contando hoje com mais de 522 mil habitantes. Foi o primeiro município a ser criado no Amapá e é a única capital brasileira cortada pela linha do Equador, que divide o planeta em dois hemisférios. O sol queima, o rio lava, o sabor explode, a cidade pulsa. Macapá, cidade do meio do mundo, joia da Amazônia, terrinha, marabaixeira, oferece a opção de viver em meio a atividades urbanas com programas ligados à natureza, Aliando um forte comércio de varejo e atacado, por ter uma localização privilegiada, há qualidade de vida proporcionada pelas florestas e seus recursos, somado à infraestrutura de um dos maiores polos econômicos da região norte. Macapá concentra o serviço público, abrigando as sedes administrativas estaduais e federais. O setor agropecuário, indústrias, mineração, área da saúde, turismo, entre outras opções, geram boas oportunidades de trabalho. Macapá oferece muitas opções de lazer. A cidade possui vários espaços arborizados, monumentos e construções históricas, natureza exuberante e culinária rica e diversificada com os pratos típicos da região. No River Tour, ou turismo criativo, o visitante, além de provar um dos pratos mais conhecidos da região, O Camarão no Bafo tem a oportunidade de conhecer um pouco de toda a cadeia produtiva até chegar à mesa do restaurante, através de um belo passeio, cheio de cultura e lindas paisagens. Recheado de diversão, valorização da cultura e desenvolvimento econômico, o Arraiá do Mercado Central é de arrepiar. O Feirão do Povo tem pescaria, venda de produtos artesanais, comidas e várias atrações que movimentam a cidade. O Bioparque da Amazônia é uma joia da capital. Cada cantinho dele tem uma beleza única, especial e encantadora. Tudo isso a alguns minutos do centro de Macapá. A capital também concentra vários cartões postais, como o Monumento Marco Zero do Equador, onde foi construído um obelisco para a observação do fenômeno do equinócio, que marca a mudança de estações. Outro ícone da capital é a Fortaleza de São José de Macapá, construída em 1782 para proteger a cidade de invasões. Inaugurado em 1953, o Mercado Central é um dos principais cartões postais de Macapá. Localizado no coração da capital, o espaço está cheio de cultura e histórias para contar. Nele você encontra artesanato, comidas típicas, música amapaense e, claro, o famoso Bar do Pedro. O Complexo Beira Rio é formado por trapiches, quiosques e restaurantes, que atraem visitantes durante todo o ano, com uma vista privilegiada da Orla de Macapá. Nos balneários de Araxa e Fazendinha, os atrativos são a gastronomia, com destaque para pratos como camarão e peixes, preparados de diversas maneiras. Outro ponto forte na capital são as manifestações culturais, que misturam sabedoria popular e valores históricos e culturais, sendo o Mar Abaixo, com seu ciclo anual, o mais conhecido, com tocadores de caixa e dançadeiras vestidas a caráter, com saias rodadas e blusas floridas. O Carnaval é a festa que movimenta a economia criativa da cidade, com o samba que rola no meio do mundo. Qualidade de vida, muitas opções de lazer, variadas e qualificadas instituições de ensino em todos os níveis, boa oferta de hotéis e pousadas, boa infraestrutura, são algumas das características de Macapá, que é a nossa escolha como a melhor cidade para visitar, investir ou morar no estado do Amapá. É claro que a nossa lista poderia ser mais extensa, é verdade, pois o estado do Amapá, com seus 16 municípios, tem mais cidades que são fantásticas para se viver, como Laranjal do Jari, Oiapoque, Tartarugalzinho, Vitória do Jari, Calçoene, Amapá, enfim. Por isso, listar apenas 5 delas não é tarefa fácil, muito menos justa, mas o importante é entender que o riquíssimo e belíssimo Amapá possui excelentes opções para quem deseja viver bem no norte desse gigante chamado Brasil.